Olá, seja bem-vindo ao TJ Notícias, o webjornal que te deixa informado sobre o que acontece no Poder Judiciário Fluminense. A produção é da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio. A Justiça do Rio decretou prisão de acusados em furto de combustível da Petrobras. Solange Vasconcelos tem as informações. Os 11 acusados formam uma quadrilha que desviava combustível e petróleo dos dutos da Transpetro para revenda ilegal, segundo a denúncia do Ministério Público. Alguns dos pontos de venda são de propriedade dos integrantes. A juíza Amália Regina Pinto, da 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, marcou audiência para maio. Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa para a prática do furto qualificado. Solange Vasconcelos, para o TJ Notícias. O TJ divulgou o número de sentenças e audiências realizadas durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Foi um esforço concentrado para combater os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Tribunal de Justiça do Rio aplicou mais de 1.300 sentenças sobre processos relacionados à violência doméstica, familiar e de gênero. Foram realizadas 968 audiências. E 502 medidas protetivas de urgência foram concedidas para mulheres que estão sob ameaça ou em situação de risco. A Escola da Magistratura promoveu um debate sobre a reforma da Previdência Social. O desembargador Alcides da Fonseca Neto questiona as versões que embasam as mudanças no sistema. Quando tivemos a ideia de fazer esse debate, o objetivo muito específico, muito claro, era de poder trazer para a população, não só para os operadores do direito, mas para as pessoas de modo geral, até porque a escola não está preocupada apenas com os operadores do direito, mas ela procura, através dos fóruns, ela procura atingir o público de maneira geral, o quanto que existe de falácias no tocante à reforma da Previdência. E o quanto ainda que nós temos que discutir essas questões para que a opinião pública fique efetivamente informada e possa tirar as suas conclusões, ao invés de partir simplesmente da premissa de que as reformas são necessárias e ponto final. E o TJ Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no nosso portal e nas nossas redes sociais. Até a próxima!